Que sonho você gostaria de ter realizado em 2023 e de repente não conseguiu? Com o novo ano as esperanças se renovam, mas é preciso ter alguns cuidados para não se frustrar com os planos de 2024. Já entramos em 2024 e com o mês de janeiro chegaram também as famosas promessas de ano novo. Sim, não casei, quero casar em 2024, Deus quiser. Ah, pagar todas as contas, né? Isso aí eu quero quitar, passar no vestibular. É o meu objetivo principal. É gastar menos e focar em algum curso para mim. Uma das nossas metas para esse ano que passou era que a minha filha conseguisse passar na faculdade, passar no vestibular, fazer a faculdade de medicina. E o meu maior sonho é conseguir dar continuidade nesse sonho, que não é só dela, mas como nosso também. Definir metas pessoais é essencial em qualquer momento da vida. E esse desejo de buscar novos objetivos se torna ainda mais forte nos primeiros dias do ano. Mas é importante ficar atento para que essa lista de ambições não afete a saúde mental. Essa psicóloga explica que a cobrança em excesso e a comparação com outras pessoas pode causar um quadro de estresse e ansiedade. Por isso, o planejamento e o autoconhecimento são essenciais para que as metas sejam cumpridas ao longo dos meses. Nós temos a oportunidade de sonhar alto e isso é importante para a nossa vida. Mas dependendo das perspectivas que a gente vai construindo, se a gente não tiver recursos, né? Ou dentro de um contexto que pode ser favorável, pensado, trabalhado, a gente pode viver muitas frustrações. Vale lembrar que não é necessário ter pressa, mas aproveitar a mudança de ano pode ser um bom incentivo para alcançar os objetivos durante os próximos 12 meses. Muito se fala sobre conquistar, mas pouco se fala sobre validação pessoal e sobre aquilo que a gente também já tem. Então, acho que reconhecer esse momento de vida para que a gente possa fazer melhores projeções é necessário e é fundamental. Então, vamos lá.